O que era para ser lixo foi revertido em dinheiro para fazer o bem. Na última semana, os alunos do Alfinha passaram uma manhã muito gostosa com as crianças do Projeto Escola Integral. Eles prepararam lindas apresentações para dividir com eles o clima de Natal. O projeto Latas do Natal teve como proposta a arrecadação de latas vazias de bebidas, que foram vendidas para reciclagem. Todo o dinheiro conquistado foi revertido na compra de materiais escolares. O objetivo deste trabalho foi mostrar para as crianças a importância da solidariedade e amor ao próximo, evidenciando o verdadeiro amor natalino. E o dinheiro, nós fomos juntando esse dinheiro para que as crianças compreendessem que aquilo que era antes lixo, podia ser transformado em algo que ia beneficiar alguém. E a ideia era esse Natal, as latas do Natal. E nós fomos juntando e agora ao final, nós conversando com a Elaine, nós resolvemos fazer esse compartilhar. Então, o valor que foi arrecadado, nós transformamos em kits, em pequenos kits escolares. E esses kits foram doados para as crianças aqui do projeto. A coordenadora da Educação Infantil do Instituto de Educação Alfa, a Érica, também faz parte do projeto Escola Integral. De acordo com ela, este foi um momento muito especial para todas as crianças. Eu acho que juntar as duas ideias, porque o amor que eu tenho pelo projeto, já são 11 anos, longos 11 anos que eu estou aqui, muito feliz por estar aqui. E saber que esse momento em que eu posso trocar, fazer um intercâmbio entre as duas escolas, onde as crianças podem compreender o valor de doar, de compartilhar algo e trazer para as nossas crianças esse valor de receber também, de ser importante, de ser visto, de ser reconhecido. Então, essa ideia desse compartilhar, dessa troca é muito importante, não só para as nossas crianças aqui do projeto, mas também para as nossas crianças lá do Alfinha, que ficaram muito felizes quando montaram os kits, porque eles montaram os kits. Eles não receberam os kits para entregar, eles colocaram cada caixa de lápis no pacotinho, ajudaram a colocar tudo que iria ser passado para as outras crianças, eles é que ajudaram a montar. Então, essa importância de entender que aquilo que eu faço, ela se torna um bem para o outro. Então, é isso que é importante. A gente juntou garrafinhas o ano todo e hoje a gente está aqui fazendo uma boa ação, dando material escolar. A Sabrina, mãe da pequena Alice, fez uma avaliação muito positiva do projeto Latas do Natal. Ele proporcionou vários ensinamentos para as crianças. Ah, eu achei uma festa muito gostosa, foi um projeto muito bonito que a escola resolveu fazer, né? Ai, foi muito gratificante, né? Ver esse projeto sendo realizado. Eu estou muito feliz porque dá presente para os amiguinhos. Eu fiquei muito feliz, eu achei bem legal. É por causa que eu achei muito legal da parte dele dar um kit para a gente. Da parte deles, é muito legal eles dar um kit para a gente. Assim, eles são bem pequenininhos e eles sabem cantar bastante. Eu gostei que eles apresentaram. Em um mesmo espírito natalino, os integrantes do projeto Escola Integral Vida Nova também compartilharam com os pequenos algumas apresentações e ainda um carinho em forma de chocolate. Foi muito, muito importante, né? A gente sempre passa isso para as crianças, como é bom a gente ser bom, como é bom a gente saber ajudar o próximo. Quando a gente é bom, a gente consegue ser bom com o próximo também, né? E isso mais do que nunca é saber que a gente, sendo bom, a gente também ganha, a gente também doa para eles também. Então, para eles foi muito importante ganhar esse kit. Você viu a felicidade que eles ficaram, de contar, né? Olha, dois lápis, duas borrachas. Ai, meu apontador, minha cola. Como também foi a hora que eles doaram, compartilharam, né? O pirulitinho que a gente fez em agradecimento aos amigos por ter vindo aqui, deixar o nosso Natal, o nosso almoço de Natal tão mais alegre, tão mais importante. Primeiro, eu quero agradecer a todos os pais que abraçaram essa causa e tiveram uma participação muito bacana em tudo isso. Eles foram juntando, eles foram levando e... Então, agradecer imensamente, agradecer a equipe toda que engajou e participou disso de uma forma muito bacana. Se for citar nomes aqui, eu vou acabar me perdendo, porque foram muitas pessoas que participaram. E agradecer a Elayne, né? Que permitiu que a gente pudesse fazer essa troca, esse compartilhar aqui de ideias e de bem. Música Música Música